Opa, fala pessoal, é o seu Weezer, estamos aqui galera com mais um videozinho de Bloxfruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês Quero fazer uma análise muito mais detalhada de alguns segredos e coisas secretas na nova Sneak Peek e Showcase das Espadas Reworks Lá do canal do Gamerabot do Bloxfruits Update 20, galera Saiam muitas coisas escondidas, secretas, beleza, nessa Sneak Peek aí que muita gente não percebeu E um pessoalzinho, beleza, percebeu, descobriu, viu, meu Deus, olha isso, que mistério longo, coisas de... E eu vou falar aqui pra vocês isso Esses segredos, ocultos, coisas escondidas na Sneak Peek que você não percebeu, mas que sim, galera, existe Será que o mistério máximo, o Human Celestial, galera, vai sim vir pro Bloxfruits Ou será que é apenas uma coincidência maluca e o pessoal tá ficando doido de vez com esse negócio Eu não sei, mas já chamou atenção de geral, beleza, esse negócio da Human Celestial que aparentemente apareceu no trailer, tá galera Eu não sei, eu acho que não, mas vamos fazer a nossa análise, né Então vamos lá que começará mais um vídeo de Bloxfruits, deixa o like no baixo que é muito importante, meu querido Se inscreva no canal também pra você sempre receber vídeos maravilhosos, como esse todo dia, às 6 horas da tarde Não esquece também, beleza, de entrar no seu vídeo do Discord e no grupo do Roblox que estão aí na descrição Belezinha! Fez tudo isso, já vejo que você é alguém completamente maravilhoso ou maravilhosa E let's bora começar esse vídeo porque eu já estou pronto Tá, mas let's bora aqui para a primeira coisa Teve tweets, próprio Ripindra, que ele fez após o vídeo da Sneak Peek, tá galera? E também, claro, mostrando ao lado, tá galera? Que não foi mostrada na Sneak Peek, mas com a conta de algum problema Acho que os ioles esqueceu de botar, né, no vídeo Mas o Ripindra postou um vídeo mostrando como é que tá a nova Wando aí E pra quem tá interessado em saber dessa espada aqui, ninguém liga, mas que também vai ter aí uma nova reformulação, né? Esse daqui é o vídeo que a gente vai ver aqui agora, agora mesmo, né? Onde ele mostra, beleza, a Wando, né galera? A nova Wando aí, tá vendo? É a Wando mesmo, ele usa o golpe do Z Legalzinho, com esses ataques bem claros, bem brilhantes, né, que tem Ela vai ter agora meio que um microprojétil E o X tá bem igual, como era antigamente, não mudou muita coisa Mas tá diferente, beleza? O Z que mudou bastante, e o X praticamente se mantém a mesma coisa Que era um detalhe bem original dessa espada, então resolveram manter nela aí Mas essa daí é a Wando, pra quem tava com dúvida, até mesmo comentou no vídeo passado Meu Deus, cadê a Wando? Que não foi mostrada? É, tá sendo mostrada aí agora pra vocês a Wando, né? Não só isso, tá galera? Não é só esse vídeo O próprio Ripindra também fez, beleza, nos comentários Sobre esse vídeo, esse zikpik do pessoal que tava com muita dúvida falando Sobre, né, é, nenhum movimento foi nerfado Então nenhum, nenhuma espada, tá galera? Recebeu nerf, pelo menos do que eu achava Como se ele era o Pole V2, vocês estão vendo o Pole V2 aí agora Parece sim, beleza, pelo ataque parece estar mais nerfado do que ele já era Mas, dizendo o próprio Ripindra Nenhum movimento foi nerfado Então, pra quem tava achando que ia ter nerf Não teve nerf Se vai ter uma diferença ou outra ali É uma diferença que você mesmo criou na sua cabeça, né? Pelo menos é isso que ele tenta dizer aqui É, permanece os mesmos, exceto os movimentos que passaram por reformulações completas Como a espada longa Então, aquelas espadas que, como a Wando aí mesmo Que vocês olharam, beleza No ataque do zikpik, teve uma adição a mais Esses ataques sim tiveram, é, uma diferença Eles ficaram, ou melhores Na verdade, é sempre pra melhor, né? Então, todos os ataques que tiveram mudanças neles aí Ficaram melhores Agora, os ataques que tiveram apenas mudanças visuais Como foi a questão do Pole V2 E muitas outras espadas É, não mudaram, beleza Foi apenas visual mesmo Contratamente visual Então, vamos esperar sim Que as espadas que tiveram apenas mudanças visuais Continuem as mesmas em questão de força Do que receber nerf, né? É muito melhor Todos os movimentos foram testados em dispositivos lentos Para garantir que funcionam sem problemas Apenas as armas apresentadas no trailer receberam retrabalhos Com exceção de Wando, que não foi mostrada, né? O restante deles poderá ser retrabalhado no futuro Na data de lançamento não adicionado a este trailer Isso pode ser um bom sinal Significa que ainda há muito conteúdo para revelar no próximo vídeo No momento, apenas Dark Blade terá modelo atualizado Isso reforça muitas coisas Muitas coisas mesmo, né? Primeiramente, beleza Essa questão aí De eles não terem mostrado tudo Realmente, eles estavam com foco para eles mostrar Espadas reworks A nova fruta E depois ia ter as coisas mais adicionais, né? O pessoal está querendo aí ver Como é que vai ser a nova espada, beleza? A âncora Está querendo saber também Sobre essa questão da nova ilha Uma coisa que reforça também, tá, galera? Que é sobre a questão da Yuru Ser a única espada com um modelo novo, né? Sabemos que o modelo das espadas Já foram apresentados há muito tempo Desde aquela imagem, beleza? Mostrando o futuro do Blocks Roots Vocês estão vendo aí agora, né? Onde mostra as espadas com um modelo novo Um modelo bem robótico Bem RPG Diferenciado E que não vai ser lançado agora Nesse Update 20 O que reforça o que, galera? Os Updates semanais É isso mesmo Vai sair agora esse Update E vai sair outros Updates, beleza Semanais, direto Os Admins vão estar trabalhando Completamente loucos E já vão lançar, beleza Essas mudanças Eu até mesmo acho que esse Update 20 Não vai sair, beleza Essas mudanças do C1 e do C2 Eu acho que vai ser as mudanças Do C3 Com a nova ilha A nova espada A nova fruta E essas novas reformulações de espadas aí E da Control e da Dragon, tá, galera? É, agora as novas ilhas Os novos modelos de espadas As coisas que a gente viu lá Naquele futuro do Block Roots Mostrado há muito tempo Não vão ser lançadas agora Pelo menos é a minha Melhor hipótese que eu tenho Por conta do Rip E não ter falado Que a Ioro vai ser a única espada Com o modelo atualizado Nesse Update Que vai sair agora, né? Eu sei É o Update 20? É o Update 20 Mas não é o Update 20 completo, né? Então já pode esperar Um Update que vai ser Uma nova ilha Vai ser o Facado no Mar Com essas reformulações de espadas Algumas frutas E a nova fruta, né? E o novo estilo de luta E a nova espada Agora vamos para mais alguns segredos Beleza Que foram mostrados lá no vídeo A questão da nova interface A nova interface Pelo que eu acho Beleza Não vai ser lançada também Agora nesse Update, tá galera? Eu acho que a nova interface Vai ser lançada depois No resto dos Updates semanais Porque nesse vídeo Que vocês estão vendo aí agora Da ZinkPick Que saiu recentemente, né? Dia desses Mostrou, beleza? O novo ícone aqui Do Twitter Dos códigos do Twitter Claro, sabemos que o Twitter Já se acabou, né? Não é mais Twitter Agora é X Eles mudaram também esse símbolo Não é mais Twitter, beleza? E agora está um símbolo de presente, tá galera? Vocês estão vendo aí no vídeo, beleza? Dos ioles Tem um símbolo de presente E nesse símbolo, beleza? De presente Vai mostrar aquela nova interface Que já mostrou sendo utilizada No próprio vídeo do Game of the Robot Mostrou sendo usada Quando teve o code novo Da nova interface Então não vai ser atualizado A interface completa, beleza? Que é o que a gente espera agora Pelo menos agora Vai ser atualizado Muito provavelmente Só a interface aqui Do Twitter do X Talvez alguma outra Também seja alterada, né? E a última coisa Insana, tá galera? No vídeo Aí do rework das espadas O Zero estava paradão E apareceu que uma fruta Foi spawnada no mapa Apareceu uma fruta E spawnou no mapa E o detalhe desse vídeo É que a fruta Que spawnou no mapa Spawnou lá no castelo do mar Uma fruta lá de cantinho Beleza? Vocês estão vendo aí agora Muito, muito Detalhe mínimo, tá galera? Detalhe muito pequeno mesmo Que nessa fruta Beleza? Muita gente falou Meu Deus É a Yuma Celestial O pessoal já meteu o louco Falando que era a Yuma Celestial Que tinha spawnado Mais ou menos Por aqui, né galera? Eu acho que era aqui Ou era ali Não sei É um desses cantos aqui Beleza? Que a fruta spawnou Que o Ziole estava de fundo Olhando a fruta E beleza? Ninguém sabia que fruta Era aquela, né galera? Já que estava com detalhe Muito ruim de se ver A fruta é tipo assim Seria bizarro, tá galera? Muita gente falou Meu Deus Como que a Yuma Celestial Do nada Spawnaria Uma fruta spawnaria pelo mapa Seria a Yuma Celestial Spawnar do lado Do Ziole Tipo assim A coincidência cagada É monstra, né galera? O que cancela muito Essa teoria Mas também, claro Não dispensa ela completamente Tipo assim Pode ser mesmo a Yuma Celestial Mas tem muita gente falando Que é a Love, tá galera? Não a Yuma Celestial A Love Eu tenho aqui a Love Pra gente ver o modelo dela Vamos dar uma olhazinha A Love realmente parece um pouco A Yuma Celestial Ela tem um detalhe aqui na ponta Beleza? É claro É uma fruta que brilha bastante Tem um detalhe aqui Que eu vou até Não ter como jogar a Love no chão É só olhar ela assim de longe E aí? O que vocês acham? Eu tô com a Love bem de longe aqui O que vocês acham, galera? Vocês acham que pelo brilhinho E tudo mais É a Love Ou é a Yuma Celestial? Eu não sei, tá galera? Não consegui identificar Olhando esse vídeo Mas é isso, tá galera? Isso confirmou muita coisa Claro também Nesse vídeo do Ziole Mostrou um pedacinho Beleza aqui da nova ilha Que tem algum canto Eu não sei exatamente Mas também mostrou Mas isso já não é novidade Já sabemos que vai ter assim A Tick Outpost Mas é isso Espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou Deixa o like se abaixar É muito importante Se inscreve no canal também Pra você sempre receber vídeos maravilhosos Comecei todo dia A Sra da Tarde Não esquece a minha beleza De quando sair aqui a Sink Peek Eu vou lançar um vídeo pra vocês Analisando ela completamente Vai ser uma Sink Peek bem diferentona Porque essas Sink Peek Foram focadas na nova fruta E no rework A terceira Sink Peek Eu acho que vai ser focada sim No update 20 completo, né? Então é isso Espero que você gostou Deixa o like se inscreve no canal também Ativa o sininho do lado das notificações Entra no seu vídeo do Discord No canto do Roblox Que está na descrição E assim meus queridinhos E falou No